Bom, vamos ver aqui os Bravo Packs, vamos ver o que que tá rolando aqui. Use bilhetes de pacotes bravos aqui, como o passo de batalha não tá ativo por enquanto, então não tem muito o que fazer. Mas agora eles são pacotes bravos do A8, né, que eu imagino que seja do ano 8. Bom, a gente tem 34 de 150 itens, aqui aparece, ó, bilhetes restantes, 0, então a cada nível que a gente for completando a gente vai indo. Tem uns itenzinhos novos, pelo que eu tô vendo aqui, cara. Essa Red Gear aqui da Ibana, putz, mano, eu acho lindo, cara, eu acho lindo. Ó o placeholder. E com underscore tier 1, uma caixinha, mas enfim. Essa Red Gear da Ibana eu acho lindo, 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 mas já é um item pré-existente, né, na verdade. Penas de Coruja, se eu não me engano, é um item novo, é uma coleção nova da Kali, inclusive, que trambolhão, né? Crânio Troféu do Lion, parece muito o item do Mute Protocol, né, que a gente recebeu em 2022, muito louco. Uma coisa que eu não entendi, tipo, aqui tá tudo em caps lock, aqui tá, tipo, normal. Tá ligado? Não entendi, mas enfim. Malandro. Malandro. Isso daqui é Elite, tá? Isso daqui é Elite, lindo, 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 lindo. Golden Voltaico. Mano, que isso, cara, o Band tá com a cabeça arrebatadinha aqui, ó. Passaram a chapa na cabeça do homem, filho. Argila Pintada. Isso daqui eu acho que é um item novo também, eu acho que era um dos itens que ia ser de disrupção e eles colocaram o novo. Azul Metallica. Ah, eu não acredito que eles colocaram essa coleção do Montanha, mano. Já tinha sido especulado isso daqui faz algumas semanas que ia chegar. Alguns meses, na verdade, né. Bom, daqui pra baixo eu acho que é tudo normal, né. Eu acho que esses itens já existiam. Posso estar falando uma grande burrada. Ah, o programa terminal da Thorne. Esse daqui não existia. Esse daqui não existia. É, aqui no caso é só uma faixinha, então nada muito relevante. O da Alibi... É, da Alibi é só o desenho aqui diferente na bandana dela. Bom, parafuso do ar. Uniformezinho da Kali. Hum, é. A luva pelo menos muda, né. Para quem assiste a live sabe que eu sempre comento que o ponto que você tem que avaliar no uniforme são as luvas, né. Que você acaba observando na partida. Legalzinho, legalzinho, legalzinho. O do Lion... Pô, a bolsa fica com um design muito maneiro. Mas meio simples também, né. Geralmente a Ubisoft faz isso, né. Eles fazem uma headgear muito louca. E acaba que o resto do uniforme inteiro é mais simples. Mano, olha isso, rapaziada. Ou, de verdade, essa coleção da Alibi é a mais linda, mano, dessa coleção. Mais linda. E o mais legal é que tudo isso daqui não é mais aquela parada de você ter que tirar na sorte. É literalmente você chegar e desbloquear, tá ligado? Eu quero esse item, pum, desbloquear. Aplação retrô. Pô, a luvinha pelo menos fica com umas linhazinhas aqui. Uma parada meio blitz do Mirtle Protocol também. Detalhe aqui, dourado aqui atrás. Pô, aqui sim. Aqui sim ficou maneiro, aqui sim ficou maneiro. E isso sim é a linha de itens lendários que a gente tá falando, Ubisoft. Mandaram bem, mandaram bem. Bonitinha, bonitinha. Essa coleção completa azul metálica, cara, fica muito insana, muito insana. Mas o uniforme da Mira até que bonitinho, né. Uma parada meio demon veio aqui com as avesinhas e tudo mais. Bem massa, mano, bem massa. Ó, os terminais, né. Os terminais tem pra Thorn e pra Alibi, normalzinho. Essa coleção aqui do polímero colossal, eu acho que é nova também pra Ash. Eu nunca tinha visto. Ficou bonita, ficou bonita. Bom, de uniformes, apenas essas novidades. Skins de armas, isso daqui tudo existia. Essa nova aqui da coleção da Kali. Simples. Até hoje eu não entendo porque que o design não pega a mira da Sniper, mas... Enfim. Vector. Tá... É, isso daqui já não tá no nível de lendário. Pra mim não tá no nível de lendário, mas... Enfim. Cara, ou, sério, ou. A Ubisoft caprichou na coleção da Alibi. Sério, aqui eles capricharam na coleção da Alibi. Sério, ficou insano, mano. Headgear, uniforme, skin de arma. Mano, os caras mandaram bem, mandaram bem. Tem até skin pra MX4, mano. Pô, isso daqui é novo, porque geralmente quando eles vão fazer, eles fazem pra uma arma. Eles fizeram pra duas, mano. Ou será que fizeram pra pistolinha também? Não, a pistolinha já é demais. Mas, pô, mandaram bem. Do bunch nada demais, bem simples. Essa daqui da Oklahoma... Ah, sério que eles colocaram essa daqui, mano, na coleção. Essas que eram mó rara, véi. Talvez eu esteja confundindo, mas enfim. Ah, as Inverno Sombrio. Tá. Eita, tá. Ai, cara, que triste. Que triste e bom ao mesmo tempo ter as Inverno Sombrio aqui. Enfim. As Inverno Sombrio tem Álgia 2, do Amai e da IQ. F2 da Twitch, que whatever. A L85, inclusive, bem bonitinha. G8A1. A pistolinha dos canadenses e da Iana. Pra M590A1, pra M1014, SAS 12. SGCQB. Tem alguma Black Ice nova? Ou eu só tô mostrando que já existe mesmo? Aqui, ó. Skin do Montanha que eu tinha pra vocês. Que é uma parada meio translúcida e tal. Essa daqui também é nova. Do programa terminal da coleção da Ash, que a gente tinha acabado. Do polímero colossal. Bem bonitinha. Básica, mas bem bonitinha. Eu acho que essas que são as novas Inverno Sombrio. Não são... É, eu acho que são essas, guys. Eu acho que são essas aqui. Bom, da Alda do Maestro. Muito linda. Muito linda. Barry 9. Nossa, olha a quantidade de operadores que a Barry 9 tá presente. Meu Deus. Comando 9 do Mozi. FO12 da Ela. A M249 Sol da Gridlock. M762 da Zofia. A PDW9 da Ozi do Jacal. A RS3000K do Zero. Insana, insana, insana. Dorezinha da Clash e da Kali. Bonitinha. Ai, ai. Que linda. Star, pô, que linda, mano. Processador de dados da Thorn e da Alibi. Bonitinha. Isso daqui, whatever. E aí soltemos mais coisas. Mano, como assim? Eles colocaram, tipo, as skins normais dos alfapacks comuns e incomuns como acessórios? Tá, dá pra fazer umas combinações maneiras. Mas, mano, que barulho colorido, tá ligado? Tipo, gostei, gostei, gostei. É disso que a gente tá falando, mano. A gente precisa de mais opções de customização. Curti, curti. Provavelmente isso daqui vai combinar com alguma coisa que você vai equipar na sua arma. Provavelmente não, mas tá aí, né? Tem o quê? Quinze? Quinze acessórios de adicionais. Legais. Legais, legais. É, a muleta é meio indiferente, né? Tanto faz, tanto fez. Mas, pô, mandaram bem, mano. A coleção dos alfapacks. Tem bastante coisa, bastante coisa. E a ideia disso daqui, pelo menos, dos bilhetes é legal. Por quê? Quanto mais você jogar, mais níveis acima do nível 100 você consegue. Quanto mais níveis você subir, mais fichas e mais itens você consegue desbloquear. Na sessão passada eu acho que eu cheguei aqui, nível 158. Então, de todos esses itens, daria pra desbloquear 58, tá ligado? É legal, é legal. Estimula a galera a continuar jogando. Mas, né, tira a raridade da Black Eyes. Acho que essa é a única pica. Bom, enfim. Passe de batalha. Hum, eles mudaram o desenho do mapa, então, ó. Tem 100 recompensas, né, creio eu. Tem as vias de demolição. A gente tem 21 fichas e 2 cargas de demolição pra usar. O pacotinho da Brava no nível 1, né, então, enfim. É o quê? Eu posso comprar o Bravopack? Peraí, deixa eu desbloquear esse bloco. Ah, sério que a gente vai ter que ficar no gostinho de só olhar as recompensas, cara? Tá, não vai dar pra comprar. Enfim, vamos favoritar nas melhores e tudo certo. Bom, pra começar já tem créditos R6 logo na cara. Logo no comecinho já tem os créditos R6. Fundinho de card bem Warden Elite vibes, tá ligado? Skin de drone. Companheiro de desfile. Ó, já vamos favoritar nas recompensas que a gente quer. Porque daí quando a gente abrir o mapa, já vai aparecendo os itens que a gente vai fazer aí na rota que a gente tem que fazer, tá ligado? Enfim, vamos começar pela linha de cima. Nossa, tá. Essa é a primeira skin da M249. Básica, né? Pelo menos essa aqui é exclusiva do Capitão. Amuletinho de pandeira. Bem carnavalês começo. Olha essa coleção do Capitão, cara. Nossa, mano. Já tô vendo que os operadores brasileiros vão ser 100% estereotipados. Mais um Bravo Pack aqui. Uma skinzinha. Folhagem brilhante pra arma do Jäger. Bem simples também. Nada muito especial. Amuletinho protótipo de cartucho. Mira finge estar cansada de me ver na oficina, mas continua me pedindo pra revisar esses protótipos. Acho que ela sente falta da camaradagem. Safa. Ou, uniformezinha. Bonitinha, né? Bonitinha. Parece uma parada meio atendente McDonald's, né? Curti a vibe, curti a vibe, tá? Vamos favoritar a recompensa com a letra B, pra gente já ficar de olho nisso daqui. Esses Bravo Packs eu não entendi. Ah, tá. Eu acho que é o pacote pra gente tentar a sorte de tirar algum item aleatório. Mas do nível 100 pra frente a gente tem a ficha pra desbloquear uma recompensa específica. Bom, skinzinha lendária. Uma skin animada. Ah, aqui ó, animação passando no meio, ó. Uou, massa, hein? Bonita, ó. A parte aqui da... Da pegada dela tá diferente também. Só falta um detalhezinho aqui no meio, né? Mas enfim. Uma skin lendária pra Type 89 da Ibana. Vamos favoritar com certeza o amuletinho dela, que é um origami. Skinzinha da Baron 9. Não é animada, bem simplesinha, mas, pô, bonitinha também. Bacana. Aqui em cima mais um fundo de card. Uma skinzinha. Ah não, essa daqui é universal sim. É universal sim. É uma das skins sazonais da temporada. Meio amarelinha, meio onça, né? Massa, vou favoritar pro gostei também. Primeiro skin de acessório. Que é meio dourado, dourado. Azul, dourado. E um rosa na ponta. Bem colorido, bem colorido. Mas vamos favoritar. Primeiro o uniforme da Ibana. Um uniforme lendário. Mano. Cara, parece um bagulho meio Power Rangers, né mano? Tipo... Tá ligado? Mano, eu vou tentar, velho. Eu vou tentar. Tem como desbloquear? Agora teve. É isso. Tá, tá. Beleza, tá. Então já vamos equipar. A gente desbloqueou quais itens? Ah, a gente desbloqueou pela linha de baixo, mano. Que merda. A gente gastou uma carga de demolição e a gente fez toda essa rota. Ou seja, todas as recompensas que a gente queria, a gente fez o caminho inverso. Então, pô, beleza. A gente desbloqueou aqui a Ibana. Um Bravo Pack. O cardzinho da Ibana também, muito massa. Red Gear da Mira. Uma parada bem, tipo... Tá, whatever. Tá. Um uniformizinho da Mira também. Não é a coisa mais horrenda do mundo, mas também bem básico. Desbloqueamos um fundo de card do Viper Strike. E aquela skinzinha também da M249 que a gente viu. Beleza, todos os itens que a gente não queria, a gente já desbloqueou e gastou 16 fichas nisso. Mas, enfim. Continuando ali em cima, mais Bravo Packs. A Red Gear da Ibana. Ibana é uma líder que foca no que pode ser feita, não em quem culpar. Como ela fica tão calma com tudo isso acontecendo. Eu disse a Brava. Cara, é louco, hein, mano? Essa Red Gear? Amuletinho padrão, skinzinha padrão. Skinzinha lendária. Essa daqui já é universal também. Ah, tá. Essa skin aqui do nível é essa daqui que combina com essa skin de acessórios, né? Que a gente não desbloqueou, né? A gente devia ter desbloqueado pela rota de cima. Enfim. Chegamos no finalzinho. Tem um traje pro Jäger. Uma parada bem colorida mesmo. Bem colorida mesmo. Fundinha de card. Qualidade bem abaixo também. Red Gearzinha padrão. Cara, será que tem alguém que acha isso daqui bonito, mano? Tipo, mais uma skinzinha para drones rastejador da vegetação. Isso daqui deve ser legal pra camuflar uns drones como base e alguns mapas, assim, diferentões. Vamos favoritar com certeza. Nossa, mano. Olha esse retrato de agente do Lion, velho. Ó, temos uma skin de acessórios aqui. Como que é essa? É, parece com aquela que já existe, na verdade, pro Lion, que foi lançado lá na Wolfgarden, né? Sem muita novidade. Uniforme do Lion, um item lendário. Malandro. Mano. O negócio tá massa, hein, velho? Tem uma skin pra Gonçix também. Fizeram uma skinzinha mais trabalhada pra Gonçix também. Muito bonita. Um fundo de card meio Profundezas do Mar. Muito bonita. Aqui embaixo tem a Red Gear do Lion. Ó, fica com um leão no capacete. Pô, o kitzinho do Lion e da Ibana até agora tá pro lado, hein? É uma temática diferente, né? Mas, pô, bem trabalhada a parada. Uniformezinho mais de boa pra Zami, né? Com a cobra passando aqui, né? Pra cobra fumar. Lembrando, tá? A gente tá favoritando, rapaziada. Porque quando abre o mapa, vai mostrando exatamente o caminho que você tem que fazer pra conseguir as skins que você quer, tá ligado? Então fica um pouquinho mais fácil. Bom, vamos vir aqui pela parte de baixo, então, já que a gente já tava aqui. Depois a gente termina pelo meio. Uma skinzinha pra 9x. Bem básica também. Nada demais. Um uniforme pro Montanha. Tá, whatever. Bem nota 7 também. O fundinho de card, que parece um PNG, meio grego. Uma parada meio estranha também. Skinzinha pra pistola, provavelmente do Montanha, né? É, pistolinha do Montanha. A Red Gear sim teve um trabalhinho, hein? A Red Gear ficou massa. O uniforme parecia mais um recolorzão, né? Uma parada, sei lá, whatever. Meio medieval. Aquela coleção RGB estranhona, meio brilhante, universal. Negócio meio louco, assim, também, que tinha pro Jäger. Da MP5. Será que a Meluza tá com uma skinzinha assim também? Enfim. Mais créditos da R6. A Red Gear do Vigil. Meu Deus do céu, que terror. Uniformezinho para a caveira. É, não é a coisa mais bonita do mundo, mas também não é a coisa mais do rei ainda, mano. Ficou bacaninha, ficou bacaninha. Uma Red Gear aqui pra Brava. Rainha do Carnaval. Eu não sei, eu tô num caso de relação de amor e ódio com essa Red Gear. Não sei se eu curti realmente, mas enfim. Bonitinha. Skinzinha. Acho que com um acessório de mira da horinha fica legal. Nessa para 308 aqui. Skin da Brava, né? Pro Capitão também. Aqui pra baixo não tem mais nada. A gente chega na linha do meio. Tem esse uniforme do Tachanka. Parece aquele que tava dando um jogo de tabuleiro também, né? Mas bonito, bonito, bonito. Uma paradinha mais conservadora, bonitinha. O uniforme cavalesco, musa do samba. Não tem como estereotipar mais brasileiro. Um operador brasileiro que rouba gadget. Um operador brasileiro que tem ligação com o Carnaval. Cara, é o estereótipo mais possível. Mas pô, o uniformezinho ficou bonito, mano. O uniformezinho ficou bonito. Isso daí não tem como negar. A skinzinha da caveira, que foi uma parada bem mais mexicana, né? Tipo, La Muerte. Ficou legal, ficou legal. Curtir. Favoritar isso daqui também. O fundo de card. Tá numa qualidade melhor que das temporadas passadas. Mas ainda tá naquela... Naquele negocinho de low quality, né? Skinzinha pro Hulk, né? Então aquela skin da MP5 que a gente viu é do Hulk. Super discreto, como a gente pode ver. Skin do montanha também. Uma recolorzinha, mas com os detalhezinhos e tudo mais. Pumps. Massa. Mais bravopex. A headgear do... Do Hulk agora. Mano, que negócio estranho, velho. Bom, aqui a linha do meio, mais um amuletinho. E por fim, a skin da Vector, do Lion. Não é uma skin animada, como a Type 89 da Ibana, mas ela tem um formato novo, né? Aqui, ó. É mais cerradinho. Tem uma bola gigante aqui atrás. Ai, que delícia. Aqui esse detalhezinho parece que tá diferente também. Pô, o Lion tá recebendo item pra caramba ultimamente, né, velho? Pô, nunca vejo uma extra, nenhum desses operadores recebendo item diferentezinho, assim. A headgear da Zami também, ó. Só tem um simbolozinho aqui de diferente, tal. Teve algum item que a gente esqueceu de passar aqui? Não, né? Bom, e esse é basicamente o passe de batalha. É das piores coisas, mas enfim. Já favoritei aqui, né? Os meus itens favoritados eu deixei dessa forma, né? Com alguns itens em cima. Um no meio. E alguns aqui embaixo. Eu achei que ficou legal, assim. Agora vamos jogando. Vamos jogando e vamos ver o que dá pra fazer. A gente tem três fichas por enquanto. Essa aqui é uma das skins sazonais da temporada. Como é o nome? Por Vina Traiçoeira. É uma das skins sazonais da temporada. Uma parada meio Ons. Gostei da skin. Como eu disse, só colocar uma tatmanzinha. Acho que até uma tatman preta, quer ver? Uma tatmanzinha preta também fica bem legal. Pô, nossa, a ribana tá linda, hein, velho? Tá aí a nossa ribanazinha. Pô, passe bom, mano. Pô, passe bom, mano. Pô, passe bom, mano. I feel like I'm hypnotized When you enter my space